Entenda em apenas 3 minutos por que a Previdência Privada pode ser a chave do seu futuro, da sua liberdade financeira. Que a Previdência Privada é um investimento para longo prazo, você já sabe. Mas saiba que ela é feita e estruturada para te dar alguns benefícios, principalmente benefícios fiscais, onde você pague menos imposto de renda para complementar a sua aposentadoria oficial. Essa aposentadoria oficial, a gente sabe que até poderia ser traduzida para isso não será suficiente. O nosso INSS tendo em vista que, muito provavelmente, daqui em diante as próximas gerações, quiçá vão receber um salário mínimo ou pouco mais do que isso vindo da Previdência Pública. E é por isso então que a gente deve se programar para não ficar refém deste sistema deficitário. A Previdência Privada pode ser uma ferramenta interessante. Desde 2015, ela passou por uma série de reformas em relação à sua estrutura. E a partir daí, a gente conseguiu então ter produtos muito bons, competitivos, e sem aquele monte de taxas e problemas que a gente via antigamente nos bancões em relação à Previdência. Mas basicamente, uma Previdência pode ser então contratada no formato PGBL ou no formato VGBL. O formato PGBL, basicamente voltado para quem tem uma renda alta na pessoa física e faz a declaração do imposto de renda completo. E o VGBL, para quem tem uma renda baixa na pessoa física, recebe muitas vezes através de distribuição de lucros, ou simplesmente tem uma renda um pouco mais baixa, também entrega o seu imposto de renda no formato simplificado. Isso significa que isso é regra, que nunca vai ter exceções? Não, não é uma regra. Existem exceções que podem fazer sentido, inclusive, se trocar a declaração do imposto de renda simplificado por completo. Basta saber, obviamente, escolher e estudar, e buscar uma orientação que lhe ajude a chegar nessa conclusão. Além disso, nós temos também os benefícios fiscais, os tão falados benefícios fiscais da Previdência Privada. Primeiro deles, poder contribuir para a Previdência, guardar recursos para o seu futuro e pagar menos imposto. É o caso do PGBL, para quem tem uma renda alta na pessoa física. Renda alta a partir de 5, 6 mil reais já faria sentido, então, por mês, né? Faria sentido uma previdência de PGBL para pagar menos imposto. Outra opção, tabela progressiva e regressiva. Tabela progressiva, talvez você não precise nem pagar imposto, dependendo da situação que vier de renda e que você compor de renda lá na frente. Ou a tabela regressiva, que você pode pagar o mínimo de imposto possível nos investimentos financeiros disponíveis, que é 10%. É uma bela diferença, porque, por exemplo, o Tesouro te cobra uma alíquota de 15%. Então, são outros benefícios fiscais que você tem. Temos a questão de isenção de comicotas. Previdência Privada não tem comicotas. Ou seja, você vai pagar imposto somente no final e não vai ter aquela mordida em maio e novembro que os fundos de investimentos multimercados e de renda fixa sofrem no mercado tradicional. Isso pode dar uma diferença de até 20% em janelas de 30 anos. Então, é uma diferença considerável esse fato de não ter comicotas. E, por fim, a questão sucessória. A previdência é considerada uma espécie de seguro e você consegue, então, receber os recursos, caso você seja o beneficiário, ou entregar para os seus beneficiários, para os seus herdeiros, sem passar por um processo de inventário, tornando, então, a sucessão um pouco mais facilitada. Mas a previdência é importante você escolher bem, porque se você for se associar, basicamente, aos bancões, muito provavelmente você vai cair em fundos que tenham altas taxas de administração, que tenham taxas de carregamento, ou em fundos que tenham 15, 20 anos de histórico e nunca bateram um CDI nessa janela. Então, é bem importante você saber escolher o formato ideal, o assegurador ideal, qual é, de fato, o produto que mais se adequa à sua realidade e à sua necessidade. No nosso canal aqui no YouTube, a gente grava segunda, quarta e sexta, um conteúdo novo, um vídeo novo falando sobre mercado financeiro, investimentos, previdência privada. Então, não perde tempo, te inscreve aqui no canal, que o conteúdo que a gente gera, com certeza, vai agregar valor para o seu planejamento. E se você quer a ajuda de um especialista, não se sente tão confiante, aqui na Musa, a gente presta o serviço de consultoria de valores imobiliários, consultoria no que tange a parte de planejamento de previdência privada. Acesse o nosso site www.musacapital.com.br que o especialista vai entrar em contato para te ajudar. Um vídeo curto, um vídeo rápido, espero ter te ajudado. Faça a sua previdência, planeje o seu futuro, tenha dignidade lá na sua aposentadoria e se precisar de ajuda, conte conosco. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho